Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada postando vídeo hoje mais cedo, porque ontem à noite já começou então as abduções durante as partidas no jogo Eu tinha comentado com vocês que possivelmente na terça-feira, que é quando o NAPK Games faz alguma mudança na gameplay Coloca arma no cofre, bufa alguma arma por exemplo, poderia chegar finalmente os ovnis no jogo E foi exatamente o que aconteceu ontem, a partir mais ou menos das 11 horas da noite no horário de Brasília A galera já começou a notar então os ovnis abduzindo alguns jogadores durante partidas casuais Lembrando que isso não acontece em partidas competitivas, então se você joga modo arena Você não vai encontrar as abduções dos ovnis no caso aí nas partidas Mas tipo assim, eu vou colocar agora dois vídeos para vocês olharem como que é abdução em primeira pessoa Quando você no caso é abduzido e como é abdução de outra pessoa, você enxergando, vou dizer assim A visão por trás, tá ligado? Eu vou ter que retirar o áudio do começo do primeiro vídeo por conta de uma música que tem ali com direitos autorais Mas enfim, conferem só como funcionam então as abduções dos ovnis E aí 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 Como deu pra ver, então, manos, quando você é abduzido, realmente, né, você consegue vida e escudo máximo. Deu pra notar, né, que o cara ali não tava com o escudo cheio, depois que ele foi abduzido, ele ficou, né, com o escudo sem, ou seja, uma parada muito boa, e deu pra notar também, né, que nos dois vídeos, a pessoa abduzida tava ali em bobinas traiçoeiras. Então, eu não sei se somente nesse local, né, a galera tá sendo abduzida, mas eu acho que não. Talvez esse seja um ponto, né, que aconteça bastante abdução, né, por parte dos ovnis, e eu também não sei se vocês perceberam, mas tá explicado, então, né, porque não tinha sido vazada a textura das naves espaciais, porque elas nem chegam a aparecer, tá ligado? Só mostra, né, uma luz, um raio de luz chegando, né, abduzindo aí o jogador, não mostra, né, de fato, a imagem do ovni, a imagem da nave espacial, né, por isso a textura não tinha sido encontrada nos arquivos na última atualização massiva. Então, deu pra notar, né, que o ovni escolhe aleatoriamente uma pessoa na partida, e demora um tempo, né, pra pessoa ser abduzida, deu pra notar ali que a galera ficava um tempo ali, né, com a luz ao redor, vou dizer assim, pra depois, finalmente, ser abduzido, e também que você acaba, né, saindo, vou dizer assim, do ovni, né, depois da abdução, em outro local do mapa, mas não muda tanto assim, né. A primeira pessoa ali, por exemplo, né, no primeiro vídeo, ela tava no meio ali de bobinas traiçoeiras, e depois que ela foi abduzida, ela acabou, né, caindo um pouco mais ali perto aí da colheita colossal, mas não mudou muito ali a localização, então você não vai, tipo, se teletransportar demais, vou dizer assim, aí pelo mapa, tá? E outra parada importante dos ovnis é que, de acordo com o Leaker Hypex, a chance de geração deles foi reduzida consideravelmente aí nos arquivos, tá? Olhem só o que ele colocou no Twitter, a chance de geração dos ovnis foi reduzida, valores, né, na ordem das tempestades, mas eles ainda não estão no jogo, é que isso aqui ele tinha escrito, né, antes de ontem, mas agora os ovnis, como eu disse, já estão disponíveis em partidas casuais. Olhem só, chance de geração aleatória foi de 10%, 20%, 40%, 80% e 100% para 0.1%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 40%, 60% e 90%. Ou seja, diminuiu demais, né, a chance dos ovnis aparecendo nas partidas, e a contagem de geração aleatória foi de 1, 1, 5 e 5 para 1, 1, 2 e 3, também diminuiu, né, como dá pra ver aí. Ou seja, a Epic Games, né, pelo jeito mudou de ideia, acho que antes eles estavam pensando em colocar muitos ovnis no jogo, mas agora deu uma diminuída, então não é, né, digamos que muito fácil você ser abduzido aí pelos ovnis durante a partida, tá ligado? De qualquer forma, como eu mostrei, eles já estão disponíveis, vai acontecer sim alguma abdução, pelo menos, durante a sua partida, tá? Então tá aí, manos, já estamos muito perto, né, do lançamento da temporada 7, todo mundo sabe, vai ser lançada já na semana que vem, né, o tema alienígena, e a Epic Games, então, né, já começou a colocar no mapa os ovnis, quem sabe, né, ao longo dos próximos dias, pode aumentar a chance, né, de geração dos ovnis, pra ficar, né, um pouco mais legal, né, vou dizer assim, o hype, porque chegando perto ali, já do lançamento da temporada 7, pode ser, né, que tenham muitas abduções durante as partidas, vai saber, pode ser que isso pode acontecer também, de qualquer forma, né, então tá aí, os ovnis já estão nas partidas, pra você, né, poder enxergar alguém, ou você mesmo, ser abduzido. E manos, olha só, outro assunto que eu quero comentar, é uma matéria que a Epic Games colocou no site deles, sobre o que você deve fazer, né, o que você não deve esquecer, no caso, até o final dessa temporada 6 do capítulo 2. Olhem só o que tá escrito aqui, com a chegada do final, né, dessa temporada, resolvemos listar coisas que você pode querer conferir, antes do início da próxima temporada que acontece, no dia 8 de junho. Visual selvagem, o passe de batalha dessa temporada veio com um monte de estilos e tarefas desbloqueáveis, estilos de salto do Agente Jones. Não deixe de concluir tarefas de anomalia pendentes, para desbloquear todos os estilos de salto do Agente Jones. Procure um fragmento de fenda brilhante no local mencionado na tarefa, e siga suas instruções para concluir o desafio. Então, se você não desbloqueou, né, todos os estilos da skin do Agente Jones, você tem até o final da temporada para fazer isso, tá? Na temporada 7, não será mais possível você desbloquear os estilos dele. A mesma coisa, né, claro, com os super níveis. Passou do nível 100, você pode estar perto de conseguir um dos estilos de super nível da Tarana do Haas ou do Algoz do Pináculo. Confira, né, nessa publicação sobre super níveis para ver mais detalhes sobre essas recompensas. Então, se você, né, já passou do nível 100, você pode, né, conseguir mais níveis para desbloquear, né, o estilo dourado ali, como dá para ver as skins, é estilo de super níveis, no caso, que é bem legal também. E eles também falam a respeito das barras de ouro, tá? Como na última temporada, sua reserva de barras será zerada, né, quando começar a próxima temporada. Adquira itens exóticos, aprimore suas armas, faça de tudo para gastar o que tem. Nossa quarta semana selvagem, né, que começa amanhã, no dia 3 de junho, contará com um monte de descontos incríveis. Então, gaste logo suas barras antes que elas desapareçam. E eles também falam, né, sobre coleções de peixes e personagens. Com uma nova temporada, você terá novas coisas para colecionar. Complete logo seu livro de coleção de peixes e bata o recorde dos seus amigos. Eles vão ficar empeixonados. Aproveite também, né, para dar uma conferida na aba de coleção de personagens e ver se você já conversou com todos os personagens da ilha. Eles querem muito, né, conversar com você. Então, né, tá aí os últimos lembretes, né, o que você deve fazer, o que você talvez tenha esquecido de fazer durante essa temporada, que você só pode fazer, né, até o final, aí, dessa temporada 6 do capítulo 2. Então, tá aí, mano, alguns assuntos interessantes que eu separei aqui, né, é claro que o assunto principal é a questão dos OVNIs, que agora já estão disponíveis, já estão abduzindo jogadores durante partidas casuais. Então, se você já percebeu alguém sendo abduzido, ou se você mesmo, né, foi abduzido, deixe embaixo nos comentários se você gostou da animação, se você gostou dessa... dessa gameplay, né, diferente, dos OVNIs interagindo, deixando a galera, né, em outro local do mapa, recuperando toda a vida e escudo. Vamos ver se o pessoal, né, vai gostar dessa nova mecânica, quem sabe, né, pode se manter aí na temporada 7 do capítulo 2 também. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito. E, claro, né, também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes aqui do final da temporada 6 do jogo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui! Tchau, 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 tchau.